Os campeonatos regionais já estão se iniciando, todos se preparando para o Candangão 2021 que se inicia no dia 20 de fevereiro. Temos os grupos aqui do Campeonato Brasiliense 2021, com 12 clubes, quais vão cair 4 para a segunda divisão. Temos no grupo A, Gama Real Brasília, Taguatinga, Lusiânia, Unaí de Minas Gerais e Sambambaia. No grupo B temos Capital, um dos times mais promissores do Distrito Federal, do presidente Godofredo. O Brasiliense, o endieirado Brasiliense, Ceilândia, que já foi bicampeão e hoje está morto praticamente. Temos Santa Maria, que teve o retorno com o Ricardo Antônio, ficou em segundo lugar, Sambambaia ficou em primeiro no acesso. E temos também a equipe do Formosa, que ficou em sexto lugar no campeonato do ano de 2020. Tem o Marcelo e uma nova diretoria lá no Tsunami, a equipe da cidade goiana de Formosa. Portanto, campeonato Candango 2021, com o time mineiro, o Unaí, dois goianos, o Lusiânia e o Formosa. Dia 20 de fevereiro, começam as emoções aqui no nosso regional, do Quadradinho. E você confere tudo conosco na Fonte TV.